Olá, tudo bem? Você que é o dono de uma barbearia, você tem o seu salão de beleza, você recebe através do Pix, através de cartão de crédito, cartão de débito ou até transferências na sua conta? Se a resposta foi sim, fique muito atento. Eu tenho uma informação muito importante aqui nesse vídeo que com certeza será relevante para a sua atividade. Então, vem comigo! Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Alessandro, sou contador, sou advogado, gestor aqui da Contabiliza Mais. Contabiliza Mais é uma contabilidade digital especializada em atendimentos a segmentos da beleza, assim como salões de beleza e barbearias. Temos ajudado muitos profissionais, Brasil afora, a andarem de forma regular e pagar, consequentemente, o menor tributo dentro da legalidade. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você pode encontrar nossos contatos, as nossas mídias sociais. Fiquem à vontade para entrar em contato com os nossos especialistas. Mas vamos lá para o que interessa nesse vídeo. Olha só, se você tem o seu salão de beleza, tem sua barbearia, atende os seus clientes, provavelmente você recebe muito através de Pix, que hoje é uma facilidade muito grande que a gente tem para os pagamentos e recebimentos. Pix, cartão de crédito, raramente há circulação de dinheiro vivo, não é mesmo? Olha só, nessa situação, o recebimento através de Pix e cartão, ele vai entrar automaticamente na sua conta corrente. Seja uma conta corrente que você tem da sua pessoa física ou uma conta corrente que você tem do seu CNPJ, se você já tem um CNPJ, seja um CNPJ também. O que ocorre nessa situação? Esse dinheiro está entrando em uma fonte externa sua, ou seja, você não tem um controle total sobre esse local onde esse dinheiro está entrando. E quem tem esse controle total? Exatamente, o governo. O governo tem acesso a essas informações, as instituições financeiras estão repassando esses relatórios para o governo, ou seja, a Receita Federal, seja Federal, seja Municipal ou Estadual, está recebendo essas informações privilegiadas, digamos assim. Ou seja, então, se você está nessa situação, omitindo o faturamento que você tem, ou seja, você não está declarando esse faturamento totalmente, não está pagando os impostos totalmente, nessa situação você está correndo um grande risco, porque o governo tem acesso a essas informações e fará esse cruzamento de dados. Principalmente se você é um microempreendedor individual. Aqui nós temos um outro risco, porque se você tem um faturamento elevado na sua conta corrente PJ, como, por exemplo, você que é um MEI, e não está declarando esse faturamento, você está sujeito ao desenquadramento, e dependendo do valor ser até desenquadrado de modo retroativo, e ter que pagar desde o início do ano todos os impostos devidos já como uma IME. Então fique atento, não corra esse risco desnecessário. E se você é uma pessoa física, um outro ponto que pode ocorrer com você, é que esse dinheiro que está entrando na sua conta, ele vai ser considerado um faturamento, você teria que pagar imposto de renda, porque é uma renda que você tem. Então fique esperto, isso já está acontecendo, o governo já está cruzando esses dados, para verificar se você está regular ou não com os impostos que você deve pagar na sua atividade. Seja você atua ainda como pessoa física, não é o correto, mas você pode estar atuando, ou se você já tem um CNPJ, seja um CNPJ MEI, seja um CNPJ já de uma ME, atuando na sua atividade de salão de beleza ou barbearia. Qual que é o mais indicado na situação? Que você regularize esse rendimento, que você regularize este faturamento. Mas se você ainda ficou com dúvida, não sabe como fazer isso de forma correta, entre em contato aqui com a Contabiliza+. Aqui os nossos especialistas poderão analisar o seu caso concreto e te direcionar na melhor alternativa para solucionar o seu problema, tá ok? Então é isso pessoal, espero que esse vídeo tenha te chamado a esse alerta, te chamado a atenção para essa situação dos recebimentos de cartão e no Pix. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se é novo aqui, já se inscreva no canal Contabiliza, dê o like, faça esse vídeo, chegará mais pessoas, compartilhe com seus amigos. Eu me despeço aqui, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!